GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Forró Doce Matriz. Doce Matriz. A nova mania do Brasil. Segue o DJ, já sabe que é hit, né? Chama depressão. Alô meu parceiro, Gilmar do Clube Estrela da Noite, no povoado tamboril. Aquele abraço, meu rei. Assim comigo, ó. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo que quero falar com você. Desculpe a paz, sem ele assim, não quero atrapalhar. Só me escute, deixa eu terminar. Saudade, tem nome. Sou eu. Meu coração ainda é seu. Se tu ainda não percebeu. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Voltar comigo, bebê. Voltar comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Voltar comigo, bebê. Voltar comigo, bebê. Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu, meu coração ainda é seu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Porró, doce, matriz A nova mania do Brasil Alô meu parceiro Elton Diosque Dom Pietro O melhor de Campo Alegre Assim comigo, ó Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é fácil Vai achando que é boa Trocar o meu beijo Bebê De outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Pedindo pra voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Alô meu parceiro DJ Chagas, filho O moral do Piauí, divulgando com qualidade Toca que é sucesso, hein? Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, pedindo pra voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Forró Doce Matriz 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 Não dá pra imaginar a minha vida sem você Seu amor é tudo que eu sempre quis Se estás me ouvindo agora amor, volta pra mim Forró Doce Matrix, a nova mania do Brasil Alô meu parceiro Gilvão Matos, obrigado pelo apoio meu rei Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada De menor cabeleireiro, nosso cabeleireiro oficial Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Forró doce Matrix E o tanto que eu corria atrás E o nosso amor, você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz, não valeu Eu fiz de tudo, e você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Construiu a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou ida e embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi capaz Estou ida e embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Alô meu parceiro Hernando Lacerda Toda a galera de Brasília, aquele abraço Meu parceiro Daniel Dias Toca que é sucesso Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Construiu a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou ida e embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Forró doce matriz A nova mania do Brasil Alô meu parceiro Maicon, para ti Pai e filho Obrigado pelo apoio E quatro da manhã Bebo travado Celular descarregado Não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado Antes não estaria Sofrendo e embriagado Nesse bar Acabou o meu dinheiro Tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva E o dono tá estressado Mas a culpa não é minha Não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com meu amor A culpa não é minha Não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com meu amor A culpa não é minha Não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com meu amor A culpa não é minha Não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com meu amor De quatro da manhã bebo travado, celular descarregado, não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes não estaria aqui sofrendo embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado A culpa não é minha não senhor, a culpa é daquela malvada que acabou com meu amor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor A nova mania do Brasil Por que será que deu errado? Se tinha tudo pra dar certo Por que será que ficou longe se estava tão bem? Seu beijo encaixou no meu Meu corpo encaixou no seu Apostei alto que ia dar você e eu Foi quase Foi quase Agora vai, agora foi, agora não foi Na hora de virar amor Teu ego e não completou Faltou um dissentimento E o meu coração travou Na hora de virar amor Teu ego e não completou Faltou um dissentimento Faltou um dissentimento E o meu coração travou Nos 99% E pra cantar comigo Meu parceiro Wesley Siqueira Banda Amor Covarde Chega pra cá meu amigo É um prazer imenso estar gritando com você mais uma vez Meu amigo Nilton Souza Tamo junto Chama que é pressão Foi quase Foi quase Foi quase Foi quase Foi quase Agora vai, agora foi, agora não foi Na hora de virar amor Teu ego e não completou Faltou um dissentimento E o meu coração travou Na hora de virar amor Teu ego e não completou Faltou um dissentimento E o meu coração travou Na hora de virar amor Teu ego e não completou Faltou um dissentimento E o meu coração travou Nos 99% Forró doce matriz A nova mania do Brasil Forró doce matriz A nova mania do Brasil Olha nós aí de novo, hein? Alô meu parceiro Kaique Alves E eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando o vaso Doce malícia Daquele deitão E se bater de frente Vai ser o jogão E eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando o vaso Doce malícia Daquele deitão E se bater de frente Vai ser o jogão Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando E eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o vaso, tô sem malícia daquele leitão E se bater de frente vai ser o jogão E eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o vaso, tô sem malícia daquele leitão E bater de frente vai ser o jogão Desce o risco e deslizando, subo e deslizando, pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desce o risco e deslizando, subo e deslizando, pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desce o risco e deslizando, subo e deslizando, pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Forró, doce e matriz, a nova mania do Brasil. Hoje eu vou para o forró com as meninas, elas querem dançar, elas querem dançar. Hoje eu quero ver elas descer até o chão, elas querem dançar, elas querem dançar. E tem a loira, tem a morena, tem a ruiva, não importa, eu quero ver elas descer até o chão. Daski, 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 das Hoje eu vou para o forró com as meninas Elas querem dançar, elas querem dançar Hoje eu quero ver elas descer até o chão Elas querem dançar, elas querem dançar E tem a loira, tem a morena, tem a ruiva Não importa, eu quero ver elas descer até o chão E tem a loira, tem a morena, tem a ruiva Não importa, eu quero ver elas descer até o chão Dance, 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 dance Eu quero ver elas descer até o chão Dance, 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 dance Eu quero ver, dance, ó, vá, vá, vá Eita porra Dance, 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 dance Eu quero ver elas descer até o chão Desce, novinha Dance, 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 dance Eu quero ver vocês descer até o chão Chama na pressão, assim, ó, pode descer, vá Forró, doce e matriz A nova mania do Brasil Eita forrodão, esse é o forró desse matriz Meu parceiro Lucas da guitarra Chora, guitarrinha Tá com dor de cabeça Tá com dor na coluna Tá com dor de barriga Tá com dor na perna Toma paquetá, toma paquetá Toma paquetá, que você vai melhorar Toma paquetá, toma paquetá Toma paquetá, que você vai melhorar Agora toma que toma que toma que toma que toma Let's go Eita porra Agora toma que toma que toma Que toma que toma que toma que toma Chama na pressão, esse é o forró desse matriz É inconfutível do chão Tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna Tá com dor de barriga, tá com dor na perna Toma paquetá, toma paquetá Toma paquetá, que você vai melhorar Toma paquetá, toma paquetá Toma paquetá, que você vai melhorar Agora toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Eita, morra! Agora toma, que 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 toma Chama bichão! Esse é o porra desse baterim, vem É pra ninguém que tá parado assim ó Ai! Leva esse show pra sua cidade Contrate 74-998-04-9612 Versão Brasileira Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Obre Teixeiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Joga pra cima assim ó Oh baby Teixeiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Joga pra cima assim ó Leve esse show para a sua cidade Contrate 74-99804-9612 Ou 71-99903-9457 Forró Doce Matriz A nova mania do Brasil E no começo eu acreditava Em tudo que você falava Botei a mão no fogo por você, amor E queimou Só espero eu frequentar sua cama Só espero eu gostar do seu beijo De pisa, de pisa, de pisa Você fez um piseiro Não é que eu não te queira bem, você que não me deu falo Já é difícil acreditar no eu te amo, imagina em ti amor Não é que eu não te queira bem, você que não me deu falo Já é difícil acreditar no eu te amo, imagina em ti amor Quero mandar um alôzão aí pro nosso fotógrafo, Gerinaldo Obrigado pelo apoio meu irmão E no começo eu acreditar, em tudo que você falar Botei a mão no fogo por você amor, e queimou Só espero eu frequentar sua cama, só espero eu gostar do seu beijo De pisadinho em pisadinho, cê fez um piseiro Não é que eu não te queira bem, você que não me deu falo Já é difícil acreditar no eu te amo, imagina em ti amor Não é que eu não te queira bem, você que não me deu falo Já é difícil acreditar no eu te amo, imagina em ti amor Não é que eu não te queira bem, você que não me deu falo Já é difícil acreditar no eu te amo, imagina em ti amor Não é que eu não te queira bem, você que não me deu falo Já é difícil acreditar no eu te amo, imagina em ti amor Hoje é sexta-feira galera Tô aqui na moral, no baile de favela Olhando pra novinha, chegando com as primas dela Acho que vai rolar, tá tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Tô aqui na moral, no baile de favela Olhando pra novinha, chegando com as primas dela Acho que vai rolar, tá tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar sua amiga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga Paredão minha joia, organização Zé Filho Tô aqui na moral, no baile de favela Olhando pra novinha, chegando com as primas dela Acho que vai rolar, tá tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Tô aqui na moral, no baile de favela Olhando pra novinha, chegando com as primas dela Acho que vai rolar, tá tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Não tem problema, tu não me quis, eu vou pegar tua amiga Joga pra cima, Joeliter, classe Leve esse show para a sua cidade Contrate 74-998-04-9646 Tchau, tchau.